Prazer, boa noite a todos, meu nome é Alexandre Oliveira, eu apresento a Construtora União. Primeiro eu quero agradecer também a todos que tiraram o tevinho para vir aqui na nossa inauguração. Quero dizer para vocês um pouco sobre a Construtora União. A Construtora União existe desde o dia 16 e 2 de 2009, já são 13 anos de mercado. A gente já tem mais de mil imóveis construídos e mais de 200 em processo de execução. A gente já fez casas aqui em Jales, acho que é a Residencial Bosque. Inclusive a cliente já mora na casa, ela até ficou de vir conhecer aqui a empresa. E a gente atendia isso antes, a gente atendia isso antes de uma forma remota, através de São José do Rio Preto, onde é a matriz da construtora. Por lá as pessoas enviavam a documentação através do WhatsApp, aprovava-se o crédito, a nossa equipe vinha, se instalava e executava a obra. Quero agradecer a vocês e dizer que a Construtora União, ela somente tem trabalho. A gente não tem nenhum tipo de mágica, nenhuma fórmula mágica, não adianta a pessoa comprar uma franquia nossa. E achar que ela comprou o plano de ficar rico amanhã. Eu espero poder ajudar muito Jales, espero que Jales cresça muito. Depender da gente, a gente vai realizar muitos sonhos por aqui. Quero agradecer a presença de cada um. Por enquanto, obrigado. Vou passar a palavra aqui para os meninos. Temos aqui o sem ilustre secretário de administração, o senhor Reginaldo. Prazer. A gente veio com a intenção de trazer algo, melhorias para Jales, trazer crescimento para a cidade, desenvolvimento, que era algo que faltava dentro da cidade, uma construtora que tivesse execuções até entrega de chaves. Então, a gente quis trazer esse benefício uma semana antes do aniversário da cidade. Verdade. Que se realiza no próximo dia 15. Então, a gente pensou em todo esse processo de ajudar o crescimento da cidade. Eu estou aqui do meu lado também com a Gabriele Matias. Queria que a Gabriele falasse sobre a expectativa também. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença de todo mundo mais uma vez. E assim, a nossa expectativa com a franquia aqui é muito grande. A gente está muito feliz. Nós temos uma equipe bem qualificada. Todo mundo muito bem treinado. Eles estão todos aqui, no cantinho. Todo mundo pode ver. Quando vocês forem em frente, sintam-se todos convidados para conhecer a nossa empresa. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E queria, definitivamente, dar um ok para essa inauguração. Queria que vocês cortassem a física iniciada, a partir de agora, o sonho da casa própria junto com a Construtora União. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas.